Olha, entendemos que estamos numa má fase realmente em termos de resultados. De qualquer das formas, este nosso reconhecimento vai levar-nos a fazer precisamente um trabalho de revitalização da nossa capacidade mental e também no aspecto físico. Porque a equipa neste momento está desgastada e nós temos de fazer uma recuperação do grupo, já estamos a trabalhar nesse sentido. Acredito que isso vai superar-se, porque temos confiança no grupo em que trabalhamos, com quem trabalhamos, sabemos completamente que temos essa capacidade, agora é preciso termos a confiança daquilo que iremos fazer. Os resultados não têm sido satisfatórios para nós, estamos todos preocupados, nossos jogadores estão preocupados com isso, a equipa técnica está preocupada, a nossa direção também está muito preocupada, assim como a massa associativa. Então estamos todos envolvidos naquilo que seja a superação dessas debilidades todas. Então estamos a trabalhar nesse sentido, fazer uma recuperação fisiológica aos nossos jogadores, trabalhando com uma maior intensidade, reduzindo um pouco o seu volume de trabalho, em termos de muitas partes cortadas, fazer quebra de trabalho para que seja feita uma recuperação do nosso grupo. Acho que até sábado podemos ter a equipa em condições ótimas para fazermos um bom jogo, lutarmos para uma vitória. Obrigado.